Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação, não me faz bem Reclamo e ignoro esta situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão?